Mamona, gergelim e moringa eram as fontes dos óleos mais comuns no Egito Antigo. Usava-se óleos para vários fins. Cosméticos, tratamentos médicos, nutrição, perfume, esportes e rituais, para citar alguns. A equipe decidiu usar óleo como explosivo para acrescentar mais oportunidades de jogo para o jogador. Originalmente, os egípcios antigos usavam óleo de mamona em lamparinas, mas também para cosméticos, como em tratamentos faciais e capilares. Em alguns papiros, há menções a este óleo sendo prescrito para tratar constipação e ajudar mulheres grávidas. Sementes de mamona foram encontradas em tumbas do Egito Antigo, de até 4 mil antes de Cristo. O óleo de mamona era feito prensando as sementes da mamoneira. Havia oliveiras, mas eram escassas nos primórdios do Egito Antigo. As azeitonas eram geralmente importadas da Síria e da Palestina. Seu uso e cultivo permaneceu pouco comum até a chegada em massa de colonos gregos durante o reinado dos Ptolemaicos, quando a procura aumentou bruscamente. As oliveiras eram normalmente encontradas na região de Faiun e nas terras cercando Alexandria. Oografia de Métrica O que é isso?